Essa semana, inclusive, uma das minhas academias aí acabou virando até assunto por conta disso e assim, o Edu trouxe essa situação pra nós, entendeu? O Edu, quem sabe, quem conhece sabe, o Eduardo Corrêa é um dos nossos sócios e ele trouxe uma situação que estava incomodando muito ele pelo nível da divulgação, sabe? A gente tem atletas que tem marca de ergogênico patrocinado e vai lá e vai com a camiseta e tira uma foto, tudo e beleza, a gente tem outros amigos, outros colegas que também tem marca de ergogênico, ok, mas aí chega um nível às vezes que a pessoa é de exposição que ela faz memes, faz brincadeiras, ah, eu tô botando isso com isso, aí vai fazer uma bruxaria, aí eu caio dentro do CT, dentro da sala de pose e fico grandão, então associando a minha academia, a academia do Eduardo Corrêa, a academia do Paulo Mose, a academia do Júlio Balestrin, a academia do Beto, que somos os sócios, inclusive do Maurício, há uma marca de ergogênico. Peraí, eu não quero esse vínculo, entendeu? Se você quer, atleta, ok, mas eu não quero. Então você não pode pegar a minha empresa, a minha imagem, a minha marca, tudo o que eu demorei tanto tempo pra construir com tanto esforço e entregar pra tua marca de anabolizante, entrega a sua imagem pra ela, não entrega a minha imagem, a imagem da minha empresa. Ah, Renato, mas você tem atletas patrocinados, sim, e eles sabem como é que é o negócio, é vir com a camiseta e acabou, não vai mostrar bujão, mostrar seringa e usar imagem, dessas imagens dentro da minha academia, entendeu? Imagina, eu tô aqui, aí eu pego um bujão, entendeu, mostro, falo trem bolona e dentro desse reels ou dessa postagem eu caio dentro de uma academia que não é minha, com simboluzão da Ironberg lá atrás, pô, você tá se apoderando da imagem da minha empresa pra promover o seu produto, o seu patrocinador, o seu esteroide e eu não quero isso, não quero, eu quero me reservar o direito, quando eu construir a marca Ironberg junto com o Beto, eu quero reservar o direito dessa marca ser exclusivamente para bodybuilding, suplementação e outras coisas, não pra esteroide, é uma decisão nossa e tem que respeitar, e aí chama, ó, tudo bem, não quero mais, ok? Não foi assim, posto, ó, você não pode, tá fora, não, não, vem cá, pô, não tô gostando, não tá legal isso aqui, eu acho que você tá pegando muito pesado na postagem, isso, aquilo, conversamos, não, não adiantou, ignorou, no outro dia fez igual, desculpa, sabe, é a nossa empresa, nossas regras, é um direito nosso, a gente paga tanto imposto, né, você tem um direito, pelo menos nessa vida, por você pagar tanto imposto, por lutar tanto, por pagar todas as contas, é você querer que a coisa seja do seu jeito, né, imagina, você abre sua empresa, se ferra feito um desgraçado e não pode ser do seu jeito, com certeza, eu acho que, eu acho exatamente isso, eu também acho que quem quer promover, ser patrocinado e tal, é um direito, um problema seu, faça o que quiser e arca com as consequências sempre, quando você abre um business seu, você escolhe exatamente o rumo que você quer dar pra ele, assim como uma marca tem o direito de escolher, assim como você escolhe o rumo que a sua família é conduzida, assim como seus filhos são criados, assim como você conduz o seu relacionamento, eu acho que, desde que você seja homem e arca com as consequências do que pode acontecer, não tem problema, você inferiu o direito do outro, né. O Edu falou comigo, falou com o Beto, falou, Renato, tentei, já conversei, já expliquei, não gosto desse tipo de postagem, não acho legal, acho da forma que tá sendo feito ofensivo, mas tá ignorando, falei assim, poxa, tá te fazendo mal, tá fazendo mal pra marca, não tá, não é o que a gente acredita, entendeu, não é o que a gente espera do bodybuilding, né, quando a gente montou a Ironberg, a gente quer construir um legado pro bodybuilding internacional, né, eu não quero a marca Ironberg atrelada a nenhum hormônio, se fosse isso, já recebi proposta de 150 mil reais por mês, nem terminou de fazer a proposta, não tô aqui por dinheiro, querido, não quero, não quero, não quero, enfim, né, Renatão, é uma coisa que eu sei que... É, controverso, né, o chat ainda tá controverso, né, Maurício? Nem um pouco, Renato, todo mundo te apoiando. É, a galera entende, pô, é meu negócio, né. Falando assim, a empresa do Renato... Pô, minhas regras, né, até porque eu tô só pedindo pra ele fazer algo que é proibido. Acabou. Eu não tô... Pra mim isso já é a justificativa, cara, o que você tá fazendo é proibido, tá? É crime, querido. É um crime. Ah, mas o Joãozinho vem aqui com a camiseta, o Pedrinho vem com a camiseta, ok, querido, mas você vem com a camiseta e aí você bota ampola, bota bujão, bota seringa, bota isso, bota aquilo e bota minha marca junto. Você tá abusando, vamos parar? Não, não, tudo bem, tudo bem. Aí no outro dia faz igual. Ah, desculpa, é minha empresa, cara. E aí é mó barato, né, porque aí depois vai na internet e mete uma vítima danada e vai cheio de vitimismo, tentando corromper. Aí vai outras pessoas que nunca entraram na minha academia, que não tem nada a ver, vai comentar, entendeu? Vai lá, sobe stories pra me criticar, aproveita a oportunidade, né, já que não gosta de mim ou tem inveja do trabalho que eu faço, já sobe um stories pra criticar, pra falar merda. Mas, cara, você pode subir o stories que você quiser, falar merda, você nem tá mais no bodybuilding, não faz bosta nenhuma, eu vou continuar fazendo meu trabalho dentro da Ironberg de acordo com o que eu acho que é correto. E se você acha isso correto, abre uma, gasta a fortuna que eu e o Beto gastamos, se ferra pra caramba, perde bastante dinheiro pra construir um legado e faz do seu jeito, cheio de hormônio esteroide, faz uma parede de hormônio esteroide e promove o esporte com hormônio esteroide. Vamos ver quem vai promover o esporte de forma correta. É, eu, minha maior preocupação realmente é o que a gente passa pra frente, pra camada que você mesmo falou, cara, a camada que tá começando, o cara que tá entrando agora no esporte, ele vai ter o primeiro contato com a modalidade, você entendeu? O que você quer mostrar pra ele do esporte? Você quer mostrar o esforço, a garra, o que realmente vai acrescentar e mudar a vida desse menino? Ou você quer mostrar que não, é um puto de um atalho, você compra aqui um bujão qualquer... Tó seringuinha, ó bujãozinho, bota aqui, entendeu? Olha como eu fiquei grandão por causa disso. Ah, velho, parada a sério, velho. Exatamente. Eu acho que é reduzir nosso esporte a nada. Somos muito mais do que isso no final das contas, cara. E ainda vai depois na internet se vitimizar e mais me irrita não é o cara se vitimizando, porque às vezes dentro da ótica dele, tadinha, a ótica do cara às vezes tá tão deturpado que ele acha que ele tá com a razão. Dura é sair um cara do nada, entendeu? Que não soma mais merda nenhuma, que não faz mais bosta nenhuma, entendeu? Vim me criticar, falar merda. Cara, vai voltar a treinar, vai fazer alguma coisa. coisa pelo esporte, entendeu? Vai ajudar pessoas, entendeu? E deixa eu cuidar da minha vida.